Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 226 do podcast do Sexto Round, a sua resenha quase semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. Essa semana, vamos esmiuçar o UFC 231, que rolou lá em Toronto, no Canadá, no último sábado. E para isso, temos a companhia aqui do meu querido amigo Lucas Rezende, redator do site BloodHelbow.com e escritor de Belém do Pará. Como vai, Rezende? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, quase semanal não, hein? Teve semana passada, teve essa semana, então não tenho o que reclamar. O podcast está mais assíduo do que nunca. Exatamente. Temos ele também aqui, o galã de Niterói, André Azevedo, narrador do canal Combate. Como vai, querido? E a obra aí? Que inferno, hein? É, o Octo Ring aqui está quase pronto. Está em silêncio, agora não tem britadeira, não tem marreta. Aliás, marreta tem no podcast de hoje que arrebentou o, como diz o Rodrigo Tanuri, que moreno, Tiago Marreta, né? Um abraço a todos e um prazer estar aqui mais uma vez. Marão, Marão e o Rodrigo Tanuri, como para quem está perguntando, ele mudou de horário de trabalho safado, então não está conseguindo gravar com a gente. O Lucas Carrano está na África do Sul, em viagem oficial pelo Brave, lá com seu patrão, lá o Jalim Rabê, então também não pôde participar. Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é, inclusive, da categoria meio médio, categoria do Jorge Sampierre, que eventualmente pode puxar o tapete dele, que é o William Agari, o patoelino. Pode anotar, anota aí. Mas vamos cair direto aqui no UFC 231, pessoal. André, eu citei no Twitter que a atuação do Durinho talvez tenha sido a melhor da carreira dele, né? Mais sóbria, muito bem em pé, né? A mão esquerda dele é muito pesada. Deu um knockdown no Olivier Aubin Merci, né? Que não é um topzão da categoria, mas é um cara que já freou muita gente importante, né? Um cara bem duro, faixa preta de judô, como você citou na transmissão. Você concorda? Você acha que o Durinho aí deu uma certa evoluída depois da derrota para o Dan Hooker? Concordo, sim. Acho que foi a performance mais consistente do Gilbert. Se sentiu muito bem em pé, botou para baixo, deu knockdown, pegou as costas mais de uma vez. Inclusive, eu acho que aquela hora que ele saiu no braço do Olivier, no finalzinho do round, ele deixou ali para sair no braço do Armillock, faltando uns oito segundos, por aí. Se tivesse saído no braço um pouco antes, faltando uns vinte, vinte e cinco, eu acho que ele teria pego. Porque é um cara que, eu costumo falar isso nas transmissões e não canso de repetir, ele é muito difícil de perder posição. Tem um jiu-jitsu muito forte, muito de pressão e quase não perde posição mesmo. Principalmente na boa dele, que é a pegada de costas. Então, o Olivier é um cara que nunca foi finalizado. Só prova aí a dificuldade que o Durinho teve para fechar a luta dessa forma, pela via rápida. Mas eu achei que foi muito bem. Como você disse, não é um top da categoria o Olivier, mas é um cara embaçado. Um cara difícil de lutar. Um cara que é forte. Um cara completinho, em pé, no meio de campo, no solo. Então, acho que foi uma vitória muito importante para o Gilbert Durinho. Ele já estava se provocando, já estava pedindo essa luta já há um tempo. A luta caiu na Flórida, agora sim realizou. E ele venceu. Vitória boa para colocar, recolocar o brasileiro no caminho das vitórias, na coluna verde das vitórias e buscar desafios maiores, voos mais altos na próxima oportunidade. Agora, meu querido Rezende, sobre Cláudia Gadelha vs Nina Ansaroff, duas perguntinhas. A primeira é se você concorda com o resultado, que foi uma decisão unânime a favor da esposa da Amanda Nunes. Teve gente que achou polêmica essa decisão. E a segunda é se você concorda com as más línguas. Tem gente dizendo que Cláudia Gadelha está num processo de renan-baronização, que foi de top 1, top 2, candidata melhor do mundo, para um ponto que está com dificuldade de vencer lutas. Primeiramente, eu queria dizer que eu fui o único do site que acreditou na vitória da Nina nos nossos palpites. Especialmente por isso, né? Não porque a Cláudia está num processo de renan-baronização, porque isso é muito pesado já. Mas ela entrou numa decrescente, né, cara? Isso é muito evidente. Desde a surra que ela tomou da Jéssica Andrade, eu acho que, sei lá, tirou um... Sabe aquelas surras que mudam o lutador? Eu acho que aconteceu isso um pouco com a Cláudia. Até ali, ela estava vindo de boas vitórias, né? Tinha conseguido uma finalização sobre a Carolina Kovalkovic. Aí depois tomou esse sacode aí da Jéssica. Aí já teve dificuldade de vencer a Esparza. Tudo bem que a Esparza é ex-campeã da categoria, mas era uma luta completamente vencível. Mas ela teve dificuldade, venceu por decisão dividida. Aí agora perdeu para a Nina, que é uma lutadora que está crescendo. E também tem uma vantagem sobre a Cláudia em pé. Mas era uma luta que a Claudinha era a favorita, né? Mas eu acreditei mais nisso mesmo. Nessa mudança de postura que eu senti assim na Claudinha. Como se ela já não estivesse mais tão motivada quanto aquela Claudinha que fez lutadura contra a Ioana e o Jack e tudo mais. Então acreditei mais nessa ascensão da Nina, ao mesmo tempo que a Claudinha já está decaindo. Eu não sei se é o caso, né? Quando o resultado não aparece, existem todos os tipos de dedos apontados. Tem gente falando que ela agora quer ser modelo de Instagram, de repente não está se dedicando aos treinos. O que são críticas injustas, né? Porque ninguém está lá com ela, ninguém sabe como é que ela está fazendo o trabalho, só está vendo o que ela compartilha nas redes sociais. Mas o que eu noto de curioso é que tanto ela quanto o Renan Barão, lá atrás, quando estava na época da Nova União, dizia. Quando ela perdeu para a Ioana, quando o Renan Barão perdeu para o Dilachó, que eles tinham que sair do Brasil, que tinha que ir para outros treinos, que tinha que ir para os Estados Unidos e que não dava para ser campeão na Nova União. E eles fizeram isso, né? O Renan Barão já esteve em duas equipes diferentes nos Estados Unidos. Ela também já esteve na Jackson's, não sei onde ela está, agora em Las Vegas, né? No centro de performance do UFC. E, cara, eu não sei se é o caso, mas a vida nos Estados Unidos também tem muitas outras distrações, muitas facilidades. Nem sempre você está tão internado quanto se você estaria aqui. Eles cresceram aqui no Brasil, estavam acostumados com o regime de treino aqui. Então, tem a história dos Marajós, né? Que foram para a Jackson's MMA, que não tinha como ir para a academia, acabaram caindo de rendimento. Então, não é garantia que você vai para os Estados Unidos e vai virar um campeão e tal. Tem muitas coisas que podem te tirar do trilho também. Agora, até isso dela estar pulando de campo em campo também já demonstra que ela não está se sentindo confortável em nenhuma academia. Isso tem que prejudicar o rendimento dela, né? E só para ela finalizar, eu achei que a Nina venceu justamente, não vi controvérsia nenhuma na decisão. Foram 3, 24, 28, que foi o resultado que eu marquei também. André, tem alguma coisa muito diferente na Claudinha, de acordo com o seu olhar? Eu achei o senso de urgência dela naquele terceiro round, assim, zero. Poxa, a menina jogou quantos jebs quis. Foi o round mais claro da Nina. Cara, 90 e tantos por cento dos jebs, não tenho número, estou chutando aqui. Mas assim, a maioria esmagadora dos jebs que a Nina atirou, entraram no rosto da Claudinha, limpos, foi machucando o rosto dela, foi ficando vermelho. E assim, ela não tentou nada diferente. Ela tentava aproximar, jeb. Tentava, jeb, jeb, sabe? E eu não vi, assim, um plano B, uma forma de tentar cortar o ângulo, encurtar, sei lá, dar um rolamento, encurta, vai na perna, sei lá o que faz. Mas a mulher rodando, ela caminhando para frente, levando o jeb, sendo rechaçada por jeb. Eu achei um senso de urgência um pouco baixo da Claudinha, e acho também que concordo com o Rezende quando ela falou que depois daquela luta com a Jéssica, foi duro para ela, já fez uma luta pior com a Esparza, pior ainda agora com a Nina. Tomara que ela se recupere numa próxima oportunidade, porque é uma menina que está sempre a duas lutas ali de uma possível disputa de cinturão. Bom, a Claudinha tem 30 anos, então ainda dá tempo de se recuperar, claro, e não é uma tragédia o cartel dela também, né? São duas derrotas em cinco lutas, mas é recuperável. Vamos ver, aguardar o que o futuro reserva para ela. Mas na sequência, meu querido Rezende, Tiago Marreta nocauteou o Jimmy Manoa, tem resenha no ar, eu falando sobre essa luta, eu estava empolgado ali, estilo Paulo Nobre, me empolguei ali, mas a verdade é que o Manoa era top 7, é um cara que já foi top 5, se não me engano, até top 4 dessa categoria, está com 38 anos, está com uma idade mais avançada, mas é um bom pugilista, pega pesado. Se a gente considerar a forma como o Marreta despachou o Manoa, e que o cara aí que está na beira de um title shot é o Anthony Smith, o último cara que ele nocauteou no peso médio ainda, você acha que está com uma cara de que o Marreta pode ser aí um chegar, surpreender todo mundo e fazer um barulho nessa categoria, ou quando chegar ali no Gustafsson, no John Jones, no Cormier, no Willer Latif, que é o Ressler, na teoria seria um jogo ruim para o Marreta, ele vai encontrar um certo tipo de teto, ou a gente só comemora essa vitória maravilhosa sobre o Manoa. Primeiramente, a evolução do Thiago é notável, é um cara que se dedicou muito, só esse ano lutou 5 vezes, venceu 4, então é um cara que realmente se dedicou, mudou, se reinventou, porque quando ele estreou no UFC, estreou sendo finalizado pelo Mutante, aí depois perdeu por Uriah Hall, era um cara basicamente um striker unidimensional, hoje em dia ele está mais preciso, se bem que nessa luta com o Manoa, ele foi por tudo ou nada, desde o início, teve a sorte do Manoa ter aceitado, é um cara que normalmente aceita também, é um cara que não procura cozinhar, é zerado no chão, então aceitou a luta com o Manoa e se deu bem, o que ele estava mais resistente, acabou vencendo aí numa luta completamente insana, que ele podia facilmente ter sido uma cauteada também. Acho que o teto do Marreta é esse aí também, apesar dele ter evoluído, também já tem 34 anos, não vejo ele chegando perto de um cinturão assim, enquanto lá perto do topo tiverem caras como John Jones, e Gustafsson, e o Cormier está meio que de saída, até porque agora ele é campeão dos pesos pesados, mas esses caras aí, qualquer wrestler também, que esteja ali mais perto, eu acho que pode conter o ímpeto do Marreta. Sem falar que, se ele ficar nessa de ir para o tudo ou nada, toda a luta como ele fez com o Manoa, assim que ele pegar um striker um pouco mais decente, pode azedar facilmente para ele, assim como ele foi, balançado pelo Manoa, mas... Uma questão, uma questão, Rezende, é, existe um striker muito mais decente do que o Manoa, porque a maioria está nesse nível aí, ah não, não, existe um, dois, não, tirando, tirando a elite da categoria, a maioria está nessa nota de corte aí, né, o Glover, Corey Anderson, o Vince Sampro, você pode dizer que o Dominique Reis é um cara um pouco mais preciso, mas não tem nada muito superior assim, ou eu estou exagerando? Não, realmente, mas ele pode fazer barulho, aí no meio que ele está, no meio de Manoa, de Glover, até de Shogun, em conversa de cinturão, enquanto tiver esses dois caras aí, acho difícil. Marreta versus Shogun hoje, Rezende? Marreta. É, pois é, Marreta, tem o Volcan Osdemir também, são lutas que ele dá, dá para ele vencer, ele deu entrevista inclusive, falou que ele mirou ali no Andrew Smith, que é o terceiro, ou no Volcan Osdemir, que vem de derrota justamente para o Andrew Smith, eu acho que o Marreta, cara, se embola e sai na porrada em qualquer um dessa categoria, tirando o John Jones e o Alexander Gustafson, fazendo uma menção honrosa ali ao wrestling do Ilir Latifi, mas de resto, cara, ele sai na porrada com qualquer um, tem mãos e pernas para nocautear qualquer um dessa categoria, e eu acho que essa vitória contra o Manoa foi não só importante da forma que foi, que ele nocauteou, mas por ele não ter sido nocauteado. Você vê bem, um cara que lutava de 84 quilos, já lutou de 77, lutava de 8x4, vai para fazer a primeira luta no 93, não sabe como ele vai reagir a uma bomba de um negão daquele do Manoa, que corta peso e vai bater 93, maior que ele. Ele cortou menos peso para 93, lutou bem, saiu na mão, tomou porrada, mostrou que teve queixo nessa divisão, assimilou os golpes, e venceu por nocaute o sétimo colocado da divisão. Se ele tinha dúvidas da categoria de peso dele, agora ele não tem mais, que é uma categoria muito mais rasa, mas algumas lutas ele vai ser top 5 dessa divisão, não tem dúvida. Como o Rezende falou, mostrou muita evolução, muita maturidade, foi a maior vitória da carreira dele, pegou um cara duríssimo, fez um lutão com o Enders, então acho que assim, está no auge o Thiago Marreta, é um cara que pode fazer um barulho dentro dessa categoria aí sim, eu não vejo nada de outro mundo, ali no Bololo não, top 10 não. Um teste bom para o Marreta, que atualmente é o número 4, é o Ian Blachowicz, é um cara que luta com um pouco mais de paciência, procura derrubar, finaliza, é um striker também respeitável, mas é faixa preta de jiu-jitsu, então seria muito interessante para testar o Marreta, antes de pegar o creme da creme da divisão. É, e outra coisa assim, eu sempre digo isso no vídeo, gente, não existe só o número 1 da categoria, não existe só o campeão, eu acho que o Marreta, o que ele provou assim, sem nenhuma sombra de dúvida, é que ele é um lutador extremamente excitante, se você vai ver uma luta do Thiago Marreta, você vai ficar na ponta da cadeira, ele pode ser um Neo Vanderlei Silva, um Neo Vitor Belfort, um cara que você sabe que assistindo a luta dele, ele vai matar ou vai morrer, dificilmente vai ter qualquer outra coisa ali, e ele, porra, se pensar em carreira e tal, é esse tipo de lutador que vai faturar mais, é bônus da noite quase toda luta, é um cara que gosta de botar para ser líder de cardio no Brasil, etc, então o Marreta, além da vitória e de provar que ele está na categoria certa dele, ele se consolidou como um showman, como um cara que vai atrair público pelo estilo de luta, independente de ser campeão ou não, isso é uma baita vitória. Ele fez 5 lutos em 2018, certo? Foram 3 bônus, ele botou 150 mil dólares, só em 2018, fora a bolsa, entendeu? Então, só prova o que você acabou de falar, o cara que vai para cima, inclusive essa história com o Manoa, ele falou que decidiu que ia sair na porrada com o cara, antes de entrar, a estratégia era outra, era circular, sentir a mão dele e tal, ele falou, quer saber? Tô confiante, falou com o Tatá, tô confiante, e vou sair na porrada com o Negão, não quero nem saber, porque contra a outra luta que ele perdeu contra o David Brant, ele saiu do octógono com aquela sensação de que poderia ter feito diferente, sabe? Ele falou, pô, não quero sair com dúvida, quero sair com certeza desse octógono essa noite, então, vou sair na porrada. É, e a leitura dele foi perfeita, né? Porque o Jimmy Manoa, ele disse isso, eu acho que para o combate, que o Jimmy Manoa vai muito bem quando ele tá caminhando para frente, quando você tá com medo dele, quando ele vai te sentindo. Meu querido Rezende, e em Gunnar Nelson versus Alex Cowboy, o brasileiro fez aí um excelente primeiro round, impressionante a forma como o Gunnar Nelson botou ele para baixo, pegou as costas ele rapidinho, mas é impressionante como ele saiu das costas, o Gunnar Nelson ali com o cadeado fechado, trancado ali com um triângulo na linha de cintura dele, nas costelas. É muito difícil sair dali, você vê a força brutal do Cowboy, como ele se espreme, mesmo assim vira, começa um ground and pound que, na minha opinião, deixou o Gunnar Nelson atordoado, o Nelson com o rosto cortado. O Gunnar Nelson expressar um semblante diferente. Pois é, ele parecia até meio grog ali em algum momento, mas no segundo round, o Nelson, que também é muito frio e calculista, voltou, continuou com o mesmo jogo, e aí conseguiu montar no Cowboy. O Cowboy até começou o segundo round entrando em queda, no Gunnar Nelson, muita gente aprontando aí para o erro de estratégia. O que você achou dessa atuação do Cowboy? Que também teve um corte monstruoso, uma das cotovelagens que ele levou, abriu 29 pontos na cara dele. E estava rindo na enfermaria, quando estavam costurando a cara dele. O Cowboy é cara fora de série. Desde que esse casamento foi feito, eu vi assim como se fosse o embate da pedra polida contra a pedra avascada, que é o Gunnar Nelson, um cara muito técnico, faixa preta da família Grace, faixa preta de Karatê. É um cara que sempre pôde compensar a falta de tamanho nos meios médios com muito primor técnico, vencendo caras muito maiores do que ele. Até que ele sucumbiu para um cara muito grande, que foi o Santiago Pozenibio. Depois desse nocaute para o Santiago, eu fiquei na dúvida se o Cowboy ia conseguir fazer o mesmo. Ia conseguir, com muita força bruta, suprimir a excelência técnica do Gunnar. E por um tempo ele conseguiu, cara. No primeiro round, que ele escapou daquele cadeado na cintura, reverteu, conseguiu atordoar o Gunnar com o ground and pound, mas não foi o suficiente para despachar o islandês. E aí no segundo assalto, ele conseguiu imprimir um ritmo muito maior. Eu achei que o Alex já estava um pouco mais cansado também, e cedeu mais facilmente as posições. E depois que abriu aquele rasgo enorme na testa dele, foi muito simples. Deu para ver que o Cowboy sentiu aquele baque. Não muito à tora, mas ele ficou assustado com a quantidade de sangue que estava jorrando da cara dele. E se desesperou um pouquinho, e aí abriu a brecha que o Gunnar precisava para finalizar. Foi uma vitória muito bonita do Gunnar, muito técnica. E coloca ele de volta aí na coluna das vitórias do meio médio. É, o curioso é que aquela foto do Gunnar Nelson, que ele estava mutante, que eu postei lá no Instagram do 6Round, fiz até um vídeo sobre, parecia que era meio jogo de luz e Photoshop, porque dentro do cage ele estava basicamente com o mesmo shape de sempre. E aí, o que você achou dessa atuação aí do Cowboy, meu querido André? Olha, achei como o Rezende falou, começou bem, premindo o jogo dele, mas prevaleceu a técnica do Gunnar, né, cara? Acho que foi muito mais mérito do Gunnar Nelson do que demérito do Alex Cowboy. O tempo do Gunnar parado não tirou aquela... A frieza dele, né? A frieza, as habilidades, né? O psicológico dele não foi abalado. No início ele estava bem mal, sentiu bastante, mas foi tranquilo ali para reverter. Desde que ele saiu naquele pé do Cowboy ali, que gostou saindo numa botinha, eu já comecei a ficar preocupado ali, porque o Cowboy estava cedendo muito naquela posição. Achei até que ele ia ficar naquela chefe de pé ali, mas o Gunnar mesmo nem investiu tanto. Foi a deixa para sair de baixo para depois montar e abrir o caminho da vitória. Inclusive, porra, foi a cotovelada que resolveu tudo, né, cara? Que cotovelada duríssima na cabeça, quase pulou miolos do Cowboy ali para fora, cara. Foi um negócio feio para caramba, né? Aí depois foi só fechar o serviço anotando o seu Jiu-Jitsu de grife. Reza o Grace. O curioso é que o Nelson seria um daqueles atletas muito beneficiados pela criação da categoria até 74 quilos, né? Ele não é... Ele é pequeno para 77. A gente fala aqui várias... Eu já falei algumas vezes que de repente se o Nelson quisesse ser campeão do mundo um dia ele teria que tentar bater 70, mas é de novo, 7 quilos é muita coisa, né? Então, com a categoria até 77 quilos é outro que teria um lar ideal, mas o Dana White de novo, toda a coletiva que ele está dando, toda a entrevista ele fala que ele não gosta dessa ideia, que ele não vai fazer, que isso não foi discutido. Tem gente dizendo que vai, que tem informação de bastidores. Josh Thompson chegou a falar que ia ser depois do UFC 233 e o Dana White segue falando isso não vai acontecer. Infelizmente, não deve rolar então, né? Se bem que o Dana White também muda de palavra bem fácil, né? Não dá para escrever. Ele falou que ia voltar a pesagem de tarde e por enquanto não voltou. Então, assim, não dá para escrever muito. Não dá para escrever em pedra, né? Mas, meu querido André, na luta com o principal, Valentina Tchavitinko dominou a Joana, né? Resultado até previsível, mas o que ficou bem claro, né? Foi um triplo 49 a 46. O que ficou bem claro é a diferença de tamanho e de força, né? Como a... Eu acho que o Prota disse na transmissão que parecia que estava manuseando uma boneca de pano, né? Como a Valentina que é faixa preta de judô arremessava a Joana e a Dana White disse que quer que ela volte para a categoria até 115 pounds o peso palha. Você acha que é melhor para ela realmente? Meninas mais do top dela? Ah, eu acho. Eu acho, Renato. Até porque ela não tem muito o que arrumar nessa categoria de cima. Ali seria só a Valentina mesmo para tentar o cinturão. Já que perdeu ela vai ficar batendo cabeça com o Cid Jara e o Banks essas meninas com o Jessica Ai com o Chukadion não tem que ficar não tem que tentar descer para tentar tomar o cinturão. Agora fica numa situação muito ruim a Joana, né? Ficar batendo cabeça ali entre as duas categorias, né? Até na de baixo que ela perdeu para a Rose duas vezes já travou batalhas com a Claudinha com a Jéssica fica numa situação esquisita não sei como é que isso vai ecoar na cabeça da polonesa não, sabe? Não sei se ela precisa tirar um tempo para repensar e ver o que vai fazer com calma situação ruim vive uma situação ruim uma fase ruim na carreira Joana isso é para a gente perceber como as coisas são, né? Qualquer gente qualquer situação da vida no trabalho e principalmente esses caras de luta que eles ficam se acham, né? os melhores os maiores dizem ah, eu sou sinistrão eu bato em todo mundo ninguém me vence a gente tem que lembrar que a gente não é nada nós estamos a Joana está tendo um choque de realidade na vida profissional dela falava que ia terminar invicta e está aí está perdendo o que você achou do nosso Sócrates do MMA André o meu querido Rezende? Sócrates Sócrates foi um filósofo tá, Rezende? não sei se você não é o jogador do Corinthians não eu estava pensando no jogador eu sei que o Sócrates foi um filósofo pô, tu é bem burro, hein Rezende? e aí eu pensei porra, se for de futebol eu estou fodido eu não entendo mas aí esqueci do filósofo só sei que não sei, cara olha, vou insistir fora essa essa vã filosofia toda que eu acabei de falar aí, de vagar porra, a Valentina cara, dominou, né? fez o que? 15, impressionante isso me impressionou um pouco o placar não foi tão surpreendente não porque eu estava postando que a Valentina ia vencer mas da forma que foi eu não imaginava que seria e aí? então, o Tchavichinco você acha que ela vai dominar essa categoria? vai ser difícil tomar esse cinturão dela? tá com cara, né? tá com cara, cara a categoria mal começou a Nico Montanho era uma uma campeã decorativa, né? tava esquentando o banco pra ou pra Joana ou pra Valentina sobre a luta a diferença de tamanho da Valentina acho que ditou o resultado do combate a Joana conseguia imprimir o maior volume de golpes mal conseguia atordoar a Valentina mesmo que atingisse a Valentina devolvia com o dobro da força conseguia manusear ela com muita facilidade jogava derrubava dominava controlou como quis mas vou discordar um pouco do André sobre o futuro da Joana não sei se é interessante pra ela retornar ao peso palha acho assim ela já reclamou do corte de peso falou que era muito depeditante pra ela a atual campeã de lá é a Rosina Marrunas que já derrotou ela duas vezes então eu acho que ela podia fazer mais uma lutinha no peso mosca sabe? pegar uma menina que não seja a Valentina e acho que ela tem grandes chances de vencer aproveitar um pouco mais essas 10 libras aí que ela não vai precisar cortar e fazer essa lutinha ver como é que a categoria se desenvolve o problema é que ela no mosca ela pegando outras meninas que tecnicamente sejam inferiores a ela ela pode acabar tendo algumas derrotas e pode acabar tendo algumas derrotas mesmo com meninas que tecnicamente são mais fracas pela força pelo tamanho entendeu? ela ficar afastada da mas ela ficar afastada da Valentina ela vai descer para o Palha e vai estar afastada da Rose também porque sabe? ela não vai chegar disputando o cinturão eu sei mas é pela questão do forte peso também é também pode ser mas está numa situação ruim ela vira uma das maiores freguesias do esporte três derrotas no Muay Thai uma derrota no MMA Valentina Cevichinko se impondo e na luta principal tivemos o abençoado que passeio do abençoado meu querido André 290 golpes aterrissados recorde na história do UFC o Max Raul se tornou o atleta que mais aterrissou golpes na história do UFC contando com todas as lutas dele ele aterrissou mais golpes que Michael Bisping Jorge Sampierre com 27 anos a gente já via ele com 22 23 dando baile no Swanson no Jeremy Stephens no Ricardo Lamas e parece que não para de evoluir cada luta que a gente vê o bichão está numa versão melhor o que ele fez com o José Aldo se você parar para reassistir as lutas o que ele fez com o José Aldo se impondo daquela forma nocauteando montando no José Aldo em pleno Rio de Janeiro é realmente é nada como os americanos dizem nada short off nada menos do que fantástico e mais mais uma luta já tinha nocauteado o Anthony Pettis em pé a gente está vendo um prodígio um fenômeno com certeza o cara é um monstro provou isso mais uma vez e é incrível como ele é uma bola de neve ele começa vai 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 crescendo não para tecnicamente está evoluindo a cada luta tirou o Ortega para nada ele simplesmente deu uma coça no Ortega me surpreendeu até apostei quem sou eu para apostar se eu aposto num troço pode apostar ao contrário que a chance de você ganhar é enorme está bem nos palpites né tudo bem emplaquei mais um um 3 nessa rodada já falta em 2019 pois é mas cara apostei na Claudinha apostei no no Manu quer dizer podia ser qualquer coisa né cara enfim palpite é isso mas enfim o Rollo evoluindo a cada luta é um monstro fez o que quis olha a situação vai ficando cada vez mais difícil nessa categoria até 66kg parece que o Dana White quer aquele lute na de cima né Renato na categoria peso leve eu tenho alguns prós e contras tá ele subindo é ruim para a categoria dos 66kg porque a categoria fica parada tá você prejudica o Moicano que está na fila você prejudica pode tomar o cinturão dele né podem cara mas você vê o cara fez duas defesas pegou o Interino depois fez duas defesas é muito pouco eu acho que eu sou meio conservador nesse sentido mas André no caso desculpa te atropelar mas no caso dele é uma questão mais de saúde né bicho o cara não bateu peso duas vezes quase morreu tudo bem mas aí bateu nessa e teve uma das melhores performances da vida entendeu então isso é relativo não sei até que ponto vai essa questão do corte de peso para ele aí esse é o contra que eu acho que a categoria fica parada fica ruim para quem está chegando ali por outro lado tem a questão da saúde você acabou de adiantar concordo contigo pode ser um diferencial apesar de ter achado que ele estava muito bem nessa bateu o peso bem mandou até um cala a boca para a galera fez um gestual quando bateu o peso eu acho que para a carreira dele principalmente pelo lado financeiro é muito bom porque é um cara que está no auge vai fazer super lutas como o Dana White disse qualquer um do top 5 ali é lutão com o Holloway ele pode fazer um rematch com o Conor na categoria peso leve você imaginou quanto de grana ele vai ganhar sem perder tanto peso o Conor está de bobeira bola quicando também pode ser uma bela oportunidade para ele eu acho que tem que aproveitar esse auge da carreira e cara só tem que dar os parabéns para ele é um monstro e já entra naquele papo ali de um dos melhores da história na categoria é só salientar aqui não é o Holloway que está falando de subir de peso quem falou isso foi o Dana White o Holloway disse que luta nas duas categorias vai depender da conjuntura na verdade a categoria de cima ela está num pause ela está parada esperando o julgamento da comissão atlética de nevada do McGregor e do Habib pela confusão a partir daí destrava tudo que aí vai saber se vão botar Habib versus Ferguson para onde vai o McGregor e aí o Holloway vai se encaixar nessa realidade mas não está descartado que a próxima luta dele por exemplo seja contra o Renato Moicano lembrando que o Moicano vem de uma boa vitória você pode argumentar que o Frank Edgar é uma luta inédita tem um capital histórico maior do que o Moicano mas o Holloway o Edgar está machucado e vem do nocaute para o Brian Ortega ele não lutou com o zumbi coreano se tivesse botado uma vitória e de repente tinha mais chance então quem está mais na cara é o Renato Moicano porque o Aldo já foi nocauteado duas vezes pelo Holloway então pode ser que a próxima luta dele seja o Renato Moicano e o André eu acompanho o seu Twitter disse que Renato Moicano é favoritíssimo contra o Holloway né André eu acho que você estava sem suas lentes de contato quando você leu esse meu tweet não falei nada favoritíssimo eu falei que o Renato tem frame tem jogo para bater de frente com o Holloway que é favorito não favorito vai ser o Holloway mas eu acho que por ser um cara grande tudo pode dar um trabalho para o Max Holloway sim e nesse mesmo tweet eu disse que quem será pedra no sapato de todo mundo da categoria será Sr. Zabit no Magomed Sharipov enquanto bater 66 porque não demora muito é outro que não aguenta muito tempo também não aguenta muito tempo exatamente agora imagina um cenário senhores imaginem você tem todo esse desenrolo aí do Habib e do Conor beleza aí casam Ferguson e Habib pelo cinturão aí casam McGregor e Holloway uma super fight nos leves luta milionária uma money fight tem que ser 5 rounds casam pro Holloway ter uma chance maior tem que ser 5 rounds 5 rounds beleza numa luta encabeçando um card desse bizarro aí imagina casam Renato Moicano José Aldo Júnior luta principal do UFC Fortaleza valendo o cinturão interino peso pena que tal é maravilhoso mas não acho que eu sugeri isso não vão porque é muito caro não vão botar Aldo e Moicano no UFC Fortaleza porque tornaria o card muito caro a bolsa e tal o UFC quer vai jogar isso tudo pra SPN ano que vem pra PPV mas lógico seria uma luta a luta do Serruto de Lachau já foi pra SPN mudou de data mas aí você poderia independente de Fortaleza então você poderia fazer em qualquer outro lugar o Aldo e o Moicano pelo interino se você botar o Holloway pra lutar como peso leve aí sim você justifica um cinturão interino pelo menos do peso pena e os maiores candidatos são Aldo e Renato Moicano e é uma luta inédita e tudo mais eu assim o André falou que acho que o Moicano tem chance porque é um cara grande os três maiores fisicamente dessa categoria são Moicano o Holloway e o Zabit o Zabit o maior disparado 1,87m inclusive não sei cara não sei como é que ele faz mas enfim 1,87m o Zabit não pode ser 1,87m gigantesco é o famoso Varapau que é o 1,87m magrão eu fiquei percebido isso meu Deus o Zabit é gigante ele é maior que o Damian no Sherdog tá dando 1,86m então vamos lá 1,86m 1,85m ele é o maior da categoria o Holloway tem 1,80m fazendo uma comparação porca e grosseira como MMA temática que não existe mas baseado no que a gente viu do Moicano contra o Ortega e no que a gente viu do Holloway contra o Ortega eu sinceramente eu não acho que é uma luta boa para o Moicano não acho que é uma luta bem ruinzinha para ele e o Zabit está longe ainda o Zabit não é nem top 10 ele precisa para chegar no Holloway pelo menos duas lutas e o Holloway não sei se fica mais duas lutas e não sei se o Zabit com duas lutas ainda vai estar com peso pena então o Zabit versus Holloway que é a luta que está na fantasia é uma luta que é muito mais provável que a gente veja na categoria até 70kg com peso pena eu acho que é utopia então para você não tem ninguém que bata o Holloway definitivamente na 66 não tem ninguém cara sinceramente hoje acho que não você pode pensar que o Frank Edgar tem um wrestling que de repente poderia botar o Holloway para baixo e fazer um anti-jogo mas a diferença de tamanho é muito grande eu venho dizendo isso há anos o Frank Edgar é um peso pelo peso galo o Frank Edgar não é um peso pena o Frank Edgar é um peso galo e ele vai lutar com um peso leve é uma luta de um peso galo com um peso leve o Moicano tem o frame o Moicano tem a envergadura o Moicano tem o tamanho para bater mas o Moicano vai conseguir botar o Brian Ortega o Holloway para baixo sistematicamente a defesa de queda do Holloway é boa porque em pé sinceramente eu acreditar que o Moicano vai ganhar do Holloway em pé para mim é loucura então bicho eu acho que não tem não o cara que talvez pudesse aproximar mais a ganhar do Holloway é o Aldo a gente já viu o que acontece em duas situações diferentes o McGregor não vai voltar para 66 então meu amigo eu acho que assim a categoria não está limpa oficialmente tem o Moicano tem o Frank Edgar mas eu acho que na teoria eu acho que está limpa não acho que esses caras vão ganhar do Holloway mas enfim isso é achismo a MMA a gente sabe como é que funciona e no peso leve a gente estava comentando aqui fora do ar que é a luta dos meus sonhos qual é a luta que você quer ver a luta dos meus sonhos é a Max Holloway versus Tony Ferguson por 5 rounds essa é a luta dos meus sonhos isso é que vale o jogo de um é muito parecido com o jogo de outro essa luta é muito interessante e o mais curioso é que assim o Brian Ortega apanhou muito no segundo round muito e bater cansa qualquer um que já treinou na vida sabe que bater às vezes cansa até mais que apanhar e assim a impressão que dá é bicho o Holloway tem que parar de bater tem que circular ele não vai aguentar esse volume de golpe jogando o golpe assim até o final e o bicho no quarto no quinto round e o Brian Ortega também vamos bater palma que queixo é um susto no terceiro round é um muro é um muro e ele só e assim ele apanhou quatro rounds andando pra frente como se não estivesse sentindo nada ele só desacelerou no último no último round ele já tava já tentando sobreviver e ele no quarto ele acelerou no quarto já tentando sobreviver e o Holloway no mesmo batida é muito bizarro muito bizarro qualquer corda responsável eu interromperia essa luta no quarto round ainda bem que o médico interrompeu porque eu acho que o corner dele não ia interromper não e se dependesse dele ele ia continuar ele falou que iria ter a morte ali e o lutador é assim mesmo o cara o coração é que é mais pro próprio bem e cara eu vou te falar a atuação do Holloway é nada menos do que fantástica é uma coisa sem precedente é uma atuação nível de Lachov a chubarão alguma das se você botar das 5, 10 melhores atuações que a gente já viu essa tá dentro porque o Holloway eu vou repetir pra vocês o Ortega tava invicto no MMA foi o único homem a despachar o Frank Edgar no MMA foi a única derrota da carreira do Renato Boicano então a gente tá falando de um cara extremamente especial que se o Holloway se o Holloway nunca mais pisar no peso pena peso leve acabou um abraço larguei meu cinturão alguém aqui acha que não tem chance do Holloway se virar o Ortega virar campeão e se manter total total não tem dúvida numa categoria sem o Holloway eu acho que o maior adversário do Ortega seria exatamente o José Aldo e assim alguém acha que o Aldo mata o Ortega alguém acha isso não luta dura luta difícil pro Aldo os caras grandes compridos diferentes acho concordo plenamente seria uma luta muito interessante muito interessante exatamente curioso também vocês viram que o Holloway foi muito inteligente também administrou a distância como ele faz muito bem da média pra Londra comeu no jab direto quase não chutou pra evitar que o Ortega agarrasse as pernas dele evitou se embolar eu comentei em off você até falou o Holloway é uma bola de neve pois é pra mim a chave pra bater o Holloway é pegar e ir no início antes dele engatar essa quinta marcha que aí não dá pra parar mais o cara é pegar ele no início antes dele esquentar pressionar ele fazer alguma coisa pra impedir que ele consiga entrar nesse ritmo senão já era ele começa como uma bolinha de neve e termina com uma avalanche vai crescendo igual o desenho do pica-pau que vai virando a bola de neve vai virando a avalanche tu curte quando cresce o resenho? pô cara o Holloway merece a bola mas pra quem não lembra do Holloway versus McGregor foi exatamente isso o McGregor ele começa pegando fogo e o primeiro round o Holloway apanhou bastante aí no segundo round o McGregor já começou a ter que misturar com queda porque já foi ficando mais começou a ficar mais duro mas isso foi seis anos atrás também o Holloway tinha 21 anos eu acho que ficou muito clara a diferença de um baita striker pra um grappler com bom striking o grande parte do jogo do Ortega depende da capacidade dele absorver golpes porque se ele não fosse o muro de concreto que ele é o jogo dele não seria tão eficiente em pé porque ele depende dessa capacidade ele apanha ele apanha bastante até chegar no objetivo dele ele apanha muito ele tem mão pesada mas ele tem o queixo muito mais pesado mas a gente ficou muito clara a diferença técnica de um striker de elite um cara que tem total domínio do tempo da distância do timing de entrada de saída e até é heterodoxo porque o normal isso é uma coisa muito fácil de você notar o boxe tradicional ele tem muitas combinações pré-definidas então você cria um mecanismo um sistema então as vezes você se prepara para um cara sistemático você sabe para onde ele vai para que lado ele vai botar qual golpe segue o outro que tipo de movimentação ele vai fazer então por exemplo quando o lutador de boxe contra um karateka muda completamente a dinâmica então as vezes o cara se perde um pouco porque ele está acostumado com outro boxe o hightai tem uma dinâmica um pouco diferente também e o hollow ele tem ele é um kickboxer mas ele tem alguns golpes diferentes por exemplo o normal de você botar o seu direto é você botar jab antes você jab antes de você botar o seu direto até para você estar na distância certa o hollow ele solta o direto sem botar o jab antes ele começa com o direto muitas vezes como se fosse o jab para confundir o cara isso as vezes te deixa perdido você viu como a postura dele a base dele ele fica com o tronco em vez de ficar o tronco de lado como o karateka ele fica com aquele tronco de frente ele fica tipo um lango então o direto dele chega é tão rápido quanto um jab só que com a mão forte com a mão de trás e tem um puta queixo também porque o Ortega tocou bastante ele algumas vezes o Aldo tocou bastante ele está ali inteirão não vai ser jovem vem para sempre um dia a idade chega para todo mundo mas enquanto está nesse ritmo vai ser difícil eu sinceramente acho que para parar o Holloway nesse momento olha tem que ser um grappler um wrestler monstruoso que bote todo mundo para baixo que te segure no chão tem alguém com esse perfil aí André? tem um cara que começa o nome dele começa com um Rá e termina com um Bibi pode ser esse? agora como é que pode um cara que até dois meses atrás a gente estava três meses a gente estava triste porque poderia se aposentar um talento que a gente poderia perder deixar de ver no mundo da luta está três meses atrás um cara que até uma semana atrás a gente estava assim acho que não vai chegar será que ele vai estar grove nas entrevistas com aqueles sintomas malucos de concussão um cara que até dois dias atrás a gente não tinha certeza se ia bater o peso e hoje a gente está falando do peso que ele bateu bem e da performance da vida que ele teve estou botando do lado da performance das duas que ele teve com o Aldo foram sensacionais também que cara gigante muito bacana Rezende se você fosse o José Aldo o que você faria a última que a gente escutou foi que ele ia lutar com o Michael Johnson que nem ranqueado na categoria é porque o Swanson não pode lutar os filhos dele estão doentes parece e ele não vai poder lutar no F233 e o Michael Johnson fala eu luto com você o Aldo então beleza maravilha o Johnson nem ranqueado é a declaração que o Aldo deu foi que ele queria fazer três lutas em 2019 para encerrar o contrato dele e aí o Dedé falou que ele queria que a última luta desse contrato fosse uma disputa de cinturão então as duas primeiras acho que não faz diferença para ele desde que ele vença ele queria o Cups Wanson no meio aí o Michael Johnson se ofereceu para lutar com ele agora em janeiro aí o Aldo falou que aceita porque ele queria lutar logo no começo do ano ou no UFC em janeiro que ia ser ou então no UFC Fortaleza que é no começo de fevereiro eu acho que ele vai aceitar o Michael Johnson se fizeram essa luta com o Michael Johnson ou algum outro cara aí do meio da tabela e aí se ele vencer e vencer de novo lá para o meio do ano ele vai querer uma disputa de cinturão lá para o fim do ano e aí se ainda for o Aldo o campeão ele não vai conseguir agora se o Aldo tiver subido se o cinturão tiver ficado vago ou se até o Moicano cair numa disputa de cinturão eita se cair com o Moicano uma disputa de cinturão interino com o Aldo o famoso cinturão né cinturão aí acho que o Aldo aceita mas aí ele vai depender muito de outras circunstâncias que não estão no controle dele né que é a questão do Aldo subir ou o Aldo perder o cinturão para um outro desafiante que é muito improvável ou ele simplesmente abrir mão dessa disputa de cinturão e encerrar o contrato de qualquer jeito e quem pode entrar com essa ascensão do Aldo também quem pode entrar pelo Cano é o Poirier né porque na teoria estavam casando o Dana White estava casando o Habib versus Ferguson e o McGregor versus Poirier então podem fazer McGregor versus Holloway né dois uma luta que tem mais apelo do que a luta com o Poirier se bem que o Poirier já venceu o Holloway também né mas tem mais nome o Holloway pegou em cima da hora é tem sempre o Nate Diaz na manga aí de bola quicando né cara não esqueçam disso ah eu não conto mais com esses caras bicho Nate Diaz já falou que odeia o UFC ontem não sei se vocês viram né o Nick Diaz depois de milhões de anos sem lutar tá casado com o Roger Masvidal né e aí ontem ele fez uma live no Instagram dele falando foda-se o UFC não vou lutar mais pra eles até contrato assinado parece foda-se o UFC não luto mais pra eles quero lutar pro Scott Coker porque agora agora é all about Bellator não dá mais pra contar muito com essa rapaziada não mas não dá vamos embalar aqui o podcast pessoal mão esquerda um dois três quatro bate acabou é o Brasil jogando cigano do Brasil bom Rezende um grande abraço meu querido como vai Pará família um grande abraço essa época do ano aqui no Pará é a melhor época que é o inverno amazônico onde as temperaturas caem para baixíssimos 23 graus então tá agradável o clima tá nublado não tá aquele sol escaldante todo ano então se vocês quiserem visitar Belém essa é a melhor época André um grande abraço como é que tá a agenda da semana vamos de lembrando aí o fim de semana tem UFC lá em Milwaukee né com Ola Iaquinta versus o Kevin Lee participações brasileiras do Edson Barbosa contra o Dan Hooker o Charlin Oliveira contra o Jim Miller vai ser um card bacana cara e a gente vai estar junto é card legal tem o Joaquim Silva o o BJJ o Neto BJJ uma galera boa nesse evento um abraço a todos e a gente se vê no fim de semana beleza maravilha pessoal um grande abraço até a nossa próxima edição do podcast se inscrevam no canal joinha todo aquele lereado moído que vocês já conhecem e eu volto daqui a pouco já já com alguma resenha aqui no canal do sexto round um abraço it's all over do sexto round do sexto round Tchau.